Vamos voltar com a Nayara agora ao vivo, porque a gente fala sobre algumas ocorrências que chamaram atenção nas eleições de ontem em Goiás. Teve decisão da Justiça para impedir venda de picanha com imagem de candidato e até o caso de um eleitor que quebrou a urna, não é isso Nayara? Pois é, Marcelo, essas são uma das principais, duas principais ocorrências que chamaram muita atenção aqui em Goiás. Vou começar falando, então, do caso da picanha, que ficou conhecido como picanha do mito. Na verdade, era assim que o frigorífico Goiás anunciou a venda e disse que só poderia comprar nessa picanha R$ 22,00. Só lembrando que essa peça, geralmente, ela custa R$ 129,00, só pessoas que estivessem com a camisa do Brasil. Ali, na Avenida Rio Verde, ficou bem cheio, o frigorífico lotado e, por isso, teve uma confusão generalizada. Marcelo, as pessoas para tentar entrar no frigorífico, perdão, acabaram quebrando o vidro ali, tirando o vidro do local. Foi uma confusão e o juiz eleitoral, Wilton Miller Salomão, suspendeu essa propaganda desse frigorífico e também determinou uma multa de R$ 10 mil por hora em que a promoção ficasse publicada no ar. A decisão ainda, pois é, determinou essa multa. Centenas de pessoas, como a gente acabou de ver no vídeo, acabaram cometendo ali um empurra-empurra para poder entrar nesse frigorífico. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, caso haja denúncia, mais denúncia contra essa promoção, elas vão ser registradas naquele sistema pardal e houve muita denúncia no pardal desse frigorífico. A nossa produção tentou entrar em contato com o frigorífico Goiás para saber o posicionamento deles, mas até o momento, Marcelo, eles não enviaram nenhuma nota resposta. Agora, o outro caso que você citou aí, de uma outra ocorrência aqui no estado, que chamou muita atenção, foi de um eleitor que, no momento de fúria, acabou quebrando uma urna eletrônica. Segundo a polícia, esse homem provavelmente estaria em surto. A gente tem imagens desse eleitor aí que quebra pauladas essa urna eletrônica. Isso aconteceu em Goiânia. Esse eleitor, ele passou por uma audiência de custódia e já foi solto. Vamos ver o que disse o Tenente Coronel Dalbian Rodrigues, que é o chefe da comunicação da Polícia Militar, sobre esse caso. Ele adentrou ao local de votação, foi até a sua sessão eleitoral, fez a sua devida identificação, passou pela triagem da mesa receptora e teve acesso à urna eletrônica. No momento em que ele estava fazendo o seu voto ali na urna, na gabine de votação da urna eletrônica, ele começou a quebrar a urna eletrônica. Ele estava portando um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva estava escondido ali um pedaço de madeira. E foi o que ele utilizou para danificar a urna eletrônica. Quando ocorreu esse fato, havia a presença da Polícia Militar no local, que interviu e controlou a situação. Foi chamado um reforço por parte da Polícia Militar, compareceu ao local e esse cidadão foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Federal para ser autuado em flagrante. Pois é, Marcelo, como eu falei, ele passou por uma audiência de custódia e foi solto. E segundo o TRE, essa urna que ele quebrou, os técnicos conseguiram recuperar o cartão de memória, ou seja, não teve prejuízo para os votos. As pessoas aí que já tinham votado nessa urna especificamente, que foi substituída logo depois. E como disse a Polícia, a Polícia acredita que ele tenha tido um surto e, segundo testemunhas, ele teria problemas psicológicos. Não foi encontrada nenhuma ligação dele com nenhum grupo político, com nenhum partido, possivelmente, sem um surto.